Oi, vou mostrar nesse tutorial como criar um vídeo com efeitos de transições no ritmo da música. Não estou tocando a música que usei para criar o vídeo por motivos de direitos autorais. Antes de prosseguirmos, te peço que se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, e ative as notificações. Já são mais de 700 tutoriais detalhados aqui no canal. Abra o aplicativo CapCut. Vá em, Modelos. Pesquise por, Smooth Transition. Aqui você encontrará diversos modelos com efeitos de transição e também com efeitos no ritmo da música. Escolhi esse modelo de vídeo. Agora você irá escolher as suas fotos ou vídeos que usará para a criação do vídeo. Nesse modelo que escolhi, você pode usar 10 vídeos ou fotos. Toque neste botão para prosseguir. Toque aqui para salvar o seu vídeo. Agora você voltará para a tela inicial do aplicativo. Vá em, Novo projeto. Escolha o vídeo que acabou de criar. Vá na ferramenta, Filtros. Vá na ferramenta, Ajustar. Aqui vou fazer alguns ajustes básicos tipo brilho, contraste, saturação. Também é possível ajustar cores específicas aqui em, HSL. Vá na ferramenta, Efeitos. Entre em, Efeitos de vídeo. Selecione a categoria Estrela. Aplique o efeito, Vintage 1. Veja os ajustes que fiz. Usei esse efeito para melhorar a nitidez do vídeo. Toque aqui para salvar o vídeo em 4K. Toque aqui para finalizar. Obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal. Até o próximo tutorial. Valeu, tchau. 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 Tchau.